Não entendo o que é que se eu passar Deu silêncio, agora quem mais falar Já não sei o que se passa, mudaste assim do nada Não atendes minhas chamadas, o meu amor não basta Quero que tu saibas quanto fada, desistrar Mas tô num ponto de pano, tudo tá errado Em outra vida Esse eu termo vai, vai, vai Vai, vai Esse eu termo vai, vai, vai Vai, vai Fica nas tuas E eu fico nas minhas Fica nas tuas E eu fico nas minhas Esse eu termo vai, vai, vai Vai, vai Esse eu termo vai, vai, vai Vai, vai Fica nas tuas E eu fico nas minhas Fica nas tuas E eu fico nas minhas Só não pensas que eu vou chorar Chorar, chorar Tenta um pouco um dia me matar Mata, mata Esse eu termo vai, 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 vai Vai, vai, vai Esse eu termo vai, vai, vai Vai, vai, vai Mas eu quero que tu saibas quanto fada Desistrar, mas só não volto e quando tudo dar errado Em outra vida Esse eu termo vai, vai, vai Vai, vai Esse eu termo vai, vai, vai Vai, vai Fica nas tuas E eu fico nas minhas Fica nas tuas E eu fico nas minhas Esse eu termo vai, vai, vai Vai, vai Esse eu termo vai, vai, vai Vai, vai Fica nas tuas E eu fico nas minhas Fica nas tuas E eu fico nas minhas E eu fico nas minhas